A insensatez que você fez Coração mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, por que você Feu um braço assim Assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amante Não merece ser amante Não merece ser amante Não merece ser amante Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto